Haha, só mais uma Não, não, era pra você deixar eu te matar Droga, pega a pena Pega a pena Pega a pena E aí galera Tudo certo? É o seguinte A gente tá de volta aqui com mais um episódio De Super Mario 3D Land Dessa vez a gente vai enfrentar Um treco muito legal aqui Que a gente vai ter a primeira batalha Num Airship, que é um tipo de fase Que foi herdada do Super Mario 3 Que é muito legal e vai ser a última fase Do Mundo 2 também Antes da gente chegar lá, a gente tem esse bônus Aqui na casinha do Toad Vamos entrar lá pra ver o que Que a gente ganha Eu espero que seja uma coisa boa, porque eu preciso de item Eu não tenho uma peninha extra Ou folha Pra essas pessoas que não sabem o nome certo Mas enfim, enquanto a gente tá fazendo isso daqui Eu vou pegar essa folha Folha, obrigado Toma, toma Toad Sou muito ingrato, cara Vamos lá Tadinho dele Ó galera, muita gente pediu pra fazer duas Duas fases por vídeo Eu vou tentar fazer a partir do próximo mundo Vamos ver que resultado dá Se não der muito certo A gente volta pra uma fase só Tudo bem? Mas eu quero ver todo mundo assistir Porque vocês estão enchendo o saco pra ter duas fases Por vídeo Então a gente vai fazer A partir do mundo que vem Pelo menos uma tentativa, tá? Pro vídeo não ficar muito curto Vocês aí que estão reclamando E aí O Airship Do Super Mario 3 Yeah Uhul Voa Mario, exato Vamos lá Quem lembra disso aqui, hein? Boas memórias do Super Mario 3 Alguém jogou nisso? Alguém morreu nisso? Até não dá mais? Que foi o meu caso Pera aí Aqui a gente tem uns biobalas Opa E aqui tem um teleporter Tem Exato E aqui tem uma moeda pra eu pegar Beleza Peguei uma primeira moeda agora Agora tem Opa Estrela 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 Não Eu fui pegar a estrela e morri A mágica da edição Beleza Tamo aqui de volta Dessa vez eu não vou me matar Talvez eu nem pegue mais a estrela Opa, peninha Também conhecido como folha Só que Eu vou parar de falar disso Vocês já entenderam a lição do dia, tá? Agora a gente tem que vir aqui Eu não sei pra onde que eu tenho que ir Sim, agora eu sei Eu tenho que ir pra aquele lado ali Essas fases são um pouco mais difíceis Mas não é tão difícil Dá pra passar A não ser que você morra de um jeito estúpido Que nem eu acabei de demonstrar Pera aí, pera aí Ai, ai Tem que ser rápido aqui Peguei Peguei e volta Aqui tem uns bilbalas Com rabinho de De bichinho Pera aí Olha que coisa Tem um segredo aqui A última estrela Você tem Em vez de entrar no cano Você vem aqui pra baixo E aqui, ó Tem uma vida Pera Pega a vida Pega a vida Não morra estupidamente De novo, Leon Exato E agora a gente vai enfrentar o chefão O filho do copa O carequinha É o que É, enfim Vocês vão ver quem é Vamos lá E aí, rapaz Tudo de boa? Cai dentro, amigo Não feliz de matar o copa Você tem que matar a família dele inteira O Mario é um Cara, o Mario O Mario é evil, véi Vamos lá Agora a gente vai vir aqui E... Errei Caramba Peguei, 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 peguei Tamo vivo, tamo bem Tamo feliz, tamo alegre Tamo contente Tá todo mundo de boa Não vai me acertar, não Rapaz Só mais uma Não, não Era pra você deixar eu te matar Droga Pega a pena Pega a pena Pega a pena Pronto Yeah Vencemos ele Quase, hein Então, galera Agora a gente pega umas moedinhas aqui Entra no cano E chega no final Vocês tão achando o que? Mas, o seguinte Aqui também, ó Outro segredo pra vocês aí Ô, vida Então, a gente pega isso daqui Vamos ver se eu consigo Essa daqui é uma bandeira maior É a bandeira final, entendeu? É a bandeira tipo Conquistamos o copo E a gente ganhou uma vida ali também E esse Foi o final de mais um vídeo, galera É o seguinte Próximo vídeo Eu começo a fazer duas fases por vídeo A gente vai ter uma apresentaçãozinha também Da segunda fase Vai rolar uma animação Que eu não vou mostrar agora Eu vou mostrar no próximo vídeo Se você curtiu esse vídeo Não esqueça de largar um joinha E de adicionar ele aos seus favoritos Se é a primeira vez Que você tá vendo o vídeo no canal Clica aí pra se inscrever E curta E compartilha esse vídeo no Facebook Se você estiver vendo lá É isso aí, galera Eu vejo vocês na próxima E como sempre Votação nos comentários Se essa série continua ou não Se vocês votarem que não A gente troca de jogo Se vocês votarem que sim A gente continua Com o Super Mario 3D Land Até a próxima, galera Tchau Tchau, Mario Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau